Olá, boa tarde pra você, Oloares. Uma ótima tarde pra todo mundo de casa. Olha, essa é uma investigação da Polícia Federal de Brasília e investiga fraudes na abertura de sindicatos. Segundo a Polícia Federal, as prisões de Jovair Arantes, do PTB de Goiás, de Paulinho da Força, do Solidariedade e também do Wilson Filho, do PTB da Paraíba, chegaram a ser pedidas, mas foram rejeitadas. As investigações revelam um amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com a suspeita de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares. Os pagamentos incluíram valores que chegavam a 4 milhões de reais pela liberação de um único registro sindical, segundo a Polícia Federal. Os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Essa operação foi realizada em oito estados, incluindo o Goiás. Foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva e 15 de prisão temporária. Entre esses mandados que foram cumpridos, alguns foram no gabinete de Jovair Arantes. Oloares, eu volto com você.